Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series X, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com a entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Raiders Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, vou passar a notícia para vocês aqui hoje que passou por mim mesmo, como despercebido. Eu não tinha visto essa notícia, já tem uns dois dias que ela saiu, mas cara, a gente tem que ressaltar ela aqui, mano. Finalmente foi dito pelo chefe da Playstation, pela Sony Playstation, sobre a retro completa. Finalmente a gente tem a possibilidade de jogar jogos de Play 1, 2, 3 no nosso PS4 e PS5, que é o Cloud Game. A gente vai falar sobre o Cloud Game, vamos falar sobre isso e mais notícias também para vocês ficarem atualizados. Como a Naughty Dog está fazendo um grande jogo também e a gente vai comentar sobre tudo isso aqui no vídeo. Antes de começar e mandar ver aqui embaixo, já vamos mandando ver aqui embaixo no gostei, se ajuda demais o canal. Inscreva-se se você é novo, ativa todas as notificações, no YouTube não manda os vídeos novos para vocês, são vídeos todos os dias. Lembrando que o melhor modo de vocês jogarem bastante games pelo período está aqui embaixo na Promaflickzona Braba. Pelo custo de um game, você vai para um ano, seis meses, jogar vários games à escolha, cara. Tanto games antigos, aos novos, tem praticamente todos de Playstation existentes, não existe o melhor. Está aqui o linkzão na descrição e tem também o Zap Zap lá, para você tirar a sua dúvida. E vale assaltar também, galera, que lá no site está uma variedade gigante de consoles, tanto antigos quanto os mais novos, como o PS5, por exemplo. Novo lacrado, 12 meses de garantido do fabricante. Vocês podem acompanhar o Insta, que está tendo envio direto todos os dias praticamente. Então, está todo vapor, variedade gigante, maior site de games aqui embaixo. Tem tudo lá, jogos também, PS4 e Playstation 5. Pois bem, galera, começando então, o tema que a gente vai abordar aqui é isso mesmo. Mas, mano, o Cloud Game, né, mano? Olha só a notícia que saiu. Nos próximos meses, Playstation virá com tudo para o Cloud Game. Gene Ryan falou sobre a tecnologia e disse ter planos agressivos para a expansão. O que isso quer dizer, resumidamente, né? Antes da gente passar a notícia. Quer dizer que, né, finalmente a gente está falando do quê? Da Plus Premium, né? Que é a melhor Plus que no Brasil, por exemplo, não tem. A Plus Premium, ela está só na gringa e ela oferece o streaming. Que é o quê? A gente tem a possibilidade de jogar os games até mesmo sem baixar. Só contando com a internet razoável, boa, para poder iniciar e, claro, e ter os servidores ali deles e tal. Então, o Brasil não tem essa infraestrutura, mas está tendo. Vai começar a ter esse investimento e nos próximos meses já vai lançar. E o Brasil é um dos próximos países a receber isso, cara. Olha que notícia boa. E o Cloud Game, mano, além disso tudo, né, dos jogos pre-stream e tal, o melhor disso tudo é que nessa Plus Premium que tem esse streaming, é que na Plus Premium ela tem o catálogo de jogos retro, né? Jogos de Play 2, jogos de Play 3, uma variedade gigante para jogar no nosso PS4 e PS5. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu sempre bato naquela pauta aqui no canal. Essa Plus, ela é bem fraca. Para mim. Igual a gente no Brasil que tem a Extra e Deluxe, tem muito jogo, tem, só que a gente pega ali 20% de jogos bons, a grande maioria é jogos que acaba não interessando. Então eu falo que a Plus, ela é um pouco ruim, né? Mas a Premium, ela é outra conversa, porque a Premium, ela traz essa possibilidade, ela traz essa retro, ela traz o v-stream e dá uma abrangência gigante, uma complexidade gigante de conteúdo e jogos bons, antigos. Aí vocês vão falar, ah, mas eu tô no meu Play 5, no meu Play 4, pra jogar jogo antigo, jogo velho. Cara, esses jogos velhos são jogos marcantes nos games. A gente pega God of War 1, God of War 2, God of War 3, a gente pega Sly Cooper, a gente pega esses jogos de Play 2, Play 3, que foi uma biblioteca gigante com maravilhosos jogos gigantes. São jogos que até hoje, nos dias atuais, são grandes jogos. E a gente, no nosso console de nova geração, ter a possibilidade de jogar esses jogos antigos, cara, é fenomenal. É fenomenal. Você pode jogar tanto os novos, e quanto os antigos. Sem você ter um Play 2, sem ter um Play 3, eu mesmo tenho aqui um Play 2, eu tenho um Play 1, eu tenho um Play 3, tem esses jogos antigos aqui. Quando eu quero jogar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar eles, eu tenho que sentar ali, usar na minha TV zona de tubo, porque você liga um Play 2, um Play 3. Play 3 até que é de boa, mas tipo, você liga um Play 1, Play 2 numa TV HDMI, uma TV nova, moderna, a qualidade ficou horrível, porque na época a qualidade era 480p, a resolução era baixa, e você joga na TV que é Full HD, uma TV 4K, expande isso daí, fica cheio de polígono, fica horrível de jogar. Então sempre tem que jogar na TV de tubo. Então tem essa maracutaia, e a gente ter isso na nova geração de console, já é uma imagem compactada, é uma qualidade melhor, e jogar os jogos fiéis, os fiéis jogos clássicos realmente, com um console novo, com um controle novo, tipo um PS5, se jogar com Dual Sense, um jogo de Play 2, um jogo de Play 3. Então assim, é top, demais, sem dúvida, né? Enfim, a notícia agora tá forte, porque o chefão da Playstation comentou, a gente sempre vem comentando isso aqui no canal, e era sempre alguma especulação aqui, outra ali, um leaker, né, um usuário que tem alguma credibilidade, que comenta e fala sobre isso, e agora foi a vez da Sony trazer, né mano, que é essa informação. Tem duas informações que a gente ressalta aqui no canal, tanto a emulação de jogos, jogos, quanto a Plus Premium. A Plus Premium, ela vem também no Play 4, porque é do catálogo Plus, né? Agora a emulação é algo exclusivo só pro PS5, essa emulação já é outro porém, que a gente fala que é algo que a Sony quer implementar também, mas é só pro Play 5, né? Agora, o que a gente tá citando aqui agora é a Plus Premium, com o Cloud Game, com os jogos pre-stream, sendo investido a mais com servidores e trazendo pra outros lugares e brangir mais pra outros lugares, igual o Brasil, que não tem, vai receber, e vai ser um dos primeiros países a receber isso, certo? Olha só, agora vamos pra notícia, ó. O mercado de jogos em nuvem será um dos focos de expansão da Playstation nos próximos meses. Segundo o general, o diretor executivo, durante uma reunião com investidores, a Sony tem planos sim, e muito agressivos para a expansão do Cloud Game. E quem acompanhou a saga Activism Microsoft no Reino Unido sabe, deve se recordar no caso, que o motivo para a compra não ter sido aceita foi extremamente por causa desse recurso. De olho no futuro, a pâmara japonesa já começa a ajeitar as velas para navegar o rumo pra essa direção. O que quer dizer? Vocês sabem que a Sony estava interferindo com a compra da Activism pela Microsoft, né? E a Microsoft é forte no Cloud Game. Inclusive, com a compra da Activism pela Microsoft, isso era pra abrangir mais esse V-Stream. E a Sony, ela estava interferindo muito até por essa questão também, não era só o COD. Agora saiu aí o porquê a Sony estava tão preocupada. Porque a Sony, ela quer vir com tudo, com o Cloud Game. Mesmo a Microsoft estando forte no Cloud Game, a Sony, ela quer vir com o Cloud Game depois e quer ser mais forte ainda. Ou seja, a Sony quer sempre estar um passo à frente da concorrência. Simplesmente isso. Então, ela disse aqui em reunião. O próprio Jim Ryan, o chefão, falou que eles vão vir com planos agressivos com essa expansão. Ou seja, vão investir muito nisso. E, pô, você é louco. É bom demais, né? É uma notícia oficial, claro. E olha só o que foi dito por ele aqui, ó. Observamos que a mobilidade nos hábitos de jogo é uma tendência cada vez mais importante. E a nuvem será fundamental para nos permitir, ou mesmo qualquer outra pessoa, de explorar essa tendência. Infelizmente, hoje não é o lugar para eu divulgar esses planos. Mas temos algumas estratégias muito interessantes e bastante agressivas para acelerar nossas iniciativas no espaço de nuvem, que desenrolarão ao longo dos próximos meses. Ou seja, é só esperar. Os próximos meses a Sony já vem com tudo com isso aí. Que loucura, mano. Finalmente, essa notícia é uma notícia muito boa, né? A gente tem o catálogo gigante com vários jogos por stream para jogar no nosso PS4 e PS5, certo? E, ó, oficial. Só para a gente fechar o vídeo, galera, outra notícia boa também, que é sobre a NauriDog. A NauriDog está fazendo, galera, um jogo single-player. Segundo eles, é um jogo grande. Olha só, NauriDog confirma, estamos trabalhando em um novo jogo single-player. E mais detalhes sobre a experiência serão divulgados em breve. Qual será esse jogo single-player, né? Em um comunicado oficial, ela confirmou que está trabalhando nesse game. Ainda não revelado pelo estúdio, o título deve ser apresentado em breve. E é um dos outros jogos em desenvolvimento pela empresa. E a nota surge dias após a PlayStation Case. Quando muita expectativa foi gerada sobre o possível anúncio da empresa durante o evento. E, apesar da novidade, nada foi comentado sobre a proposta do game. Mas, aparentemente, se trata de uma IP inédita. Ou seja, a galera esperava que essa novidade da NauriDog, desse jogo single-player grande, ser mostrado no último dia 24, que foi no grande evento da Sony, PlayStation Case. Só que não foi. A NauriDog está preparando na hora certa para mostrar. E esse jogo, ele é um jogo grande, single-player. Qual ela já vem focando nos jogos, focado na narrativa. Inclusive, é uma IP inédita. Não é um novo Uncharted, não é um novo The Last of Us, não é isso. É um jogo novo, uma franquia nova. E inédito. Vocês estão entendendo? A gente nem sabe que o jogo é esse, cara. Ainda está no mistério. E a gente nem tem informação do que será isso aí. Nem saiu nada na internet, mano. Só que ela, mesmo com as bocas dela... Com a boca dela, né? NauriDog e ela mesma falando que esse jogo está para ser confirmado aí. O que será, hein, mano? Surge aquela ansiedade, surge aquela curiosidade, né? Mas só é a gente esperar, porque a gente não tem nem noção do que é, né? Enfim, vamos esperar próximos meses na NauriDog que está vindo com esse anúncio gigante desse grande single-player que ela pretende lançar. Certo? No mais o vídeo foi esse, 300 informações. Olá, todos que assistiram, comentem até o próximo vídeo. Galera, falou, fui!